MÚSICA 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 O que é isso? Obrigada. Aplausos 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 Aê galera! Vai poder uma! Vai poder uma! Vai poder uma! Vai poder uma! Quer poder uma, pô? Valeu Tony, grande abraço! E aí Jornal da CK Alguém bolso! Vamos pra voa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.